Minha amiga dona de casa, chegue cá hoje, por favor, sem derrubar a bancada, ei, ô, vamos testar o som. Cadê o som, gente? É, é, obrigado, querido. Madinha! Oi, meu amor! Nós somos as nossas imperadoras nessa quarta-feira de preço baixo. Vamos falar dessa loja que eu sou cliente, viu? Vivo lá nas lojas imperadoras. Entredom, dupla face, casal, premium. Este eu tenho na minha residência, mas diga o preço. 41,50. Rapaz, olha, é imbatível. 50, entredom, dupla face, casal, premium. Estou mandando. Esse daqui, amiga, ó. Canecas em porcelana. Esse daqui, linda, viu? Inclusive no tamanho ótimo, tá? O que quiser? Canecas em porcelana estampada. Tem outros modelos lá na loja. É só R$7,90. Menino! R$7,90. Essa vai ficar aqui, eu não vou jogar. Agora eu vou pra toalha. Toalha de banho fofuda, querido. Essa eu também comprei lá pra casa, quando eu fui dar o último a ver. Seca a lagoa, seca a piscina. É do tamanho da apresentadora. Quanto é essa? R$15,50. R$15,50. E já tá vendo aqui que tem todas as cores, né? O branco, vermelho, verde. Pode jogar? Pode jogar. Joga, senhora! Lençol com elástico casal. Olha só, arco-íris, querida. Aqui, tem outro aqui. Esse lençol aqui, maravilhoso. Esse é casal ou se é solteiro pra mim, querida? Esse aqui, casal, querido. Exato. Com elástico. É porque eu fiquei pensando no preço, tá aqui. Casal com elástico. R$13,90. Não, repita. R$12,90. 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 Menina, quando eu fui lá, eu não vi esse, não. Ainda tem esse aqui que eu esqueci de novo. Meu Deus, coloca aí. Ah, dá dor. Deixa eu colocar primeiro esse aqui. Esse aqui, amiga, é pra você deixar sua mesa. Ah, esse aqui é maravilhoso. Eu tenho lá no sítio, viu? Esse aqui. Plástico, tempo, estampado. Quem tem muito esse é vovó. R$9,90 o metro. Várias estampas. Olha essa, como tá linda. R$9,90. R$9,90. O metro. E vai terminar, pras mamães. Vamos receber agora, andador musical. Cadê? Pela bagatela de R$226,50. Repita. R$226,50. Olha, aqui tá vermelho, mas lá tem rosa, tem azul, tem todas as cores, tá? Tem todas as cores, querida. E onde é que você vai? Nas lojas Imperador. Onde ficam? As lojas Imperador fica ali, madrinha, na Lagoa, ali no Parque Saladocena, ao lado do Banco Itaú. Falei de lojas Imperador. Alisson faz o pix do Praga do Natal. Aproveita e faça um para apresentadora. Ei! Vai lá nas lojas Imperador, que eu sou cliente de verdade, tá? Seguinte. Tchau.